Opa delistas, aqui é o Joey trazendo um novo vídeo pra vocês e olha só um vídeo temático do Brasil Pois é, eu tô tendo que postar esse vídeo assim mesmo porque esse vídeo meu que já tava pronto e eu achei que o Brasil é pra semifinal Então eu deixei pra postar esse vídeo só na semifinal, então eu tô refazendo só meio que a introdução dele Então esse vídeo aqui é sobre a equipe brasileira de Beyblade, lá no torneio americano apareceu uma equipe brasileira E eu quero falar um pouco sobre essa equipe e algumas características dela, a história dela tem muita coisa legal sobre eles Tem gente até que não sabia que essa equipe era brasileira porque censuraram o nome dela na versão que veio pra cá né Não é chamada de equipe brasileira, ganhou um outro nome lá Mas enfim, eu vou explicar isso tudo daqui a pouco, vou falar se eles tiveram bom desempenho ou não Já vou adiantar que pelo menos eles chegaram na semifinal do torneio, diferente da seleção agora Mas enfim pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo, se você gostar já deixa logo o like, se inscreve no canal se você for novo Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de Beyblade Os vídeos de Beyblade vão voltar com força agora, porque eu tô tendo uns probleminhas com os vídeos de Yu-Gi-Oh Quem acompanha a comunidade tá sabendo, então vai ter mais vídeos de Beyblade e Bakugan aqui Então espero que vocês gostem mesmo Então é isso, sem mais enrolação vamos para o vídeo A equipe brasileira de Beyblade ou Spintensity, que é o nome que a Nelvana colocou na versão americana A versão que veio doblada pra cá É um nome bem esquisito pra uma equipe brasileira, nunca vi uma equipe brasileira de nada com nome em inglês Mas enfim, na versão japonesa o nome é só time brasileiro mesmo Dizem que a Nelvana fez isso no torneio americano de alterar o nome das seleções Pra nomes genéricos Pra diminuir a derrota dos Estados Unidos Já que o time dos Estados Unidos É a equipe All-Stars E na versão japonesa são a equipe dos Estados Unidos mesmo Eles estão representando o país Então eles meio que diminuíram deixando essa derrota ser só de um time americano E não necessariamente dos Estados Unidos Propriamente dito E também aquele personagem que aparece apoiando a equipe dos Estados Unidos Ele é o presidente dos Estados Unidos E não só um cara qualquer Igual a dublagem deixou na versão japonesa Ele é o presidente dos Estados Unidos Mas agora voltando a falação do time brasileiro Se vocês quiseram posso fazer um vídeo só falando da equipe All-Stars Tem muita coisa legal sobre eles O único título da equipe brasileira de Beyblade É o de serem os atuais campeões do torneio sul-americano de Beyblade O maior feito da equipe brasileira de Beyblade Feito a conseguir chegar na semifinal do torneio americano E enfrentar os Blade Breakers Para infelizmente sofrer uma derrota vergonhosa Sério, eles não conseguiram ganhar nenhuma das três partidas E foram derrotados muito fácil Eles perderam o campeonato num episódio só Os três combates só durou um episódio Eu acho que foi a equipe que menos deu trabalho para os Blade Breakers Eles conseguiram vencer com uma tranquilidade imensa Tanto é que se você for comparar com outras equipes Que eles enfrentaram antes da equipe brasileira na semifinal Eles passaram muito mais sufoco Tipo aquele time que tinha o Iguana Que conseguiu ganhar do Max A equipe brasileira não conseguiu ganhar um anzinho dos Blade Breakers Mas enfim, voltando a falar da equipe brasileira Vamos agora falar de cada um dos membros dela Então vamos começar pelo Luiz Uma coisa bem legal é que esse nome Luiz foi dado pela Nelvana É um nome bem brasileiro Eles conseguiram acertar nessa Porque na versão japonesa O nome dele é Salvador É um nome até que existe no Brasil Tem gente que se chama Salvador aqui no Brasil Mas se você for comparar com o tanto de Luiz que tem aqui no Brasil Foi muito mais Então achei um acerto legal da Nelvana O Luiz é totalmente um estereótipo brasileiro Ele é um dançarino de samba, carioca Protagonista do Carnaval do Rio Então é aquele estereótipo do brasileiro sambista Que todo brasileiro sabe sambar Mas enfim, nem a Beyblade de Luiz é desenvolvida Ela é só uma Beyblade genérica Ela não tem nada de especial Na verdade dessa equipe só um personagem tem uma Beyblade especial Com uma coisa bacana sobre ela Mas enfim, falando da Beyblade do Luiz O ataque principal dela é o impacto dançante Que é basicamente um samba que a Beyblade dança E ela fica dançando e atacando o oponente por cima Mas por ser uma dança Quando ela enfrenta o Max O Max percebe que apesar de ser forte os golpes da Beyblade Eles são ritmos Todas danças tem um ritmo Então ele só aprende o ritmo do samba E consegue prever os ataques do Luiz e derrotar ele facilmente Luiz também ajuda crianças carentes Ele espalha o samba pelo mundo Ajudando crianças carentes E no final quando ele é derrotado Ele fala pro Max Que se o Max quiser aprender a sambar É só falar com ele A próxima personagem é a Franky Que por algum motivo a Nelvana achou que esse era um nome super brasileiro Não faz nem sentido ela trocar o nome do Salvador pra Luiz Nome super brasileiro E deixar o nome dela como Franky Já que no original japonês o nome dela é Paula Tipo um nome muito comum brasileiro Era só ter mantido a Paula Ou ter trocado por um nome muito mais brasileiro Eu nunca conheci na vida uma brasileira chamada Franky Ela é uma pescadora da Amazonas O engraçado dela é que o lançador de Beyblade dela É uma vara de pescar Mas basicamente é a única coisa criativa dela Que temos no sentido de Beyblade Porque a Beyblade dela Assim como a do Luiz É uma Beyblade genérica Não tem nada de especial na Beyblade dela O único ataque especial da Beyblade dela É um que ela consegue criar cópias da Beyblade Ela cria tipo umas ilusões Como se fossem cardumes de peixe E várias cópias da Beyblade dela Mas o Rey conseguiu vencer isso fácil O Rey é o adversário dela E ele usa a super velocidade da Drigger Pra conseguir atacar todas as ilusões ao mesmo tempo Assim acertando a verdadeira E ganhando Coitada da Franky Ela não conseguiu vencer o Rey não E agora vamos ao último integrante do time brasileiro É o último e o mais forte em teoria Mas ele não durou muita coisa Esse personagem é o Mario Ele apareceu pela primeira vez No duelo de caridade que aconteceu Foi aquela batalha de caridade em equipes Em que o Mario, o Max e a Emily formaram a equipe Mas a Emily não colaborou muito com eles Ela foi mais individualista Então meio que o Mario e o Max colaboraram um com o outro E os dois conseguiram se sair muito bem juntos Sendo os campeões O Mario é um jogador de futebol Nascido em São Paulo Ele é uma referência à seleção brasileira Basicamente ele tudo é uma referência Desde o nome dele Que é uma referência ao jogador Romário Até a Beyblade dele A Beyblade dele é a única dos três Que não é uma Beyblade genérica A Beyblade dele se chama Canário E é uma referência ao Canarinho Que é o símbolo da seleção brasileira Entretanto existe uma coisa que me incomoda muito no Mario Que é o uniforme dele O uniforme de futebol dele é o mesmo uniforme da Argentina Tipo os caras tiveram trabalho de pesquisar sobre o Canário Romário A camisa do Mario é igualzinha a camisa da Argentina Tipo nem para os caras colocar uma camisa verde e amarelo dele Uma camisa amarela ou então uma camisa azul Mas um azul escuro É que a camisa da Argentina é aquele azul claro Então por isso o uniforme do Mario Ficou igualzinho o uniforme da Argentina Mas agora voltando a falar do Mario Ele usa as habilidades de futebol Junto às habilidades de Beyblade dele Por exemplo ele faz embaixadinhas com a Beyblade dele Mas infelizmente isso não foi o suficiente para ele conseguir peitar o Kai Já que o Kai conseguiu acabar com ele em segundos O Kai estava meio apressado Porque o pessoal tinha ido assistir a partida dos All Stars E ele quis acabar o mais rápido possível Então em menos de 5 segundos ele derrotou o Mario E já era para a equipe brasileira A última aparição da equipe brasileira em Beyblade Foi no finalzinho da primeira temporada Onde eles apareceram torcendo para o Tyson E basicamente essas foram as únicas aparições que eles fizeram Depois disso eles nunca mais apareceram na história Então Duelistas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo por favor Não sai sem deixar o seu like e se inscrever no canal Ah e por favor comenta aí Deixa o que você achou dessa equipe brasileira em Beyblade Ela não foi a única equipe brasileira em Beyblade Também apareceu outra equipe brasileira em Beyblade Lá na série Metal Mas com outros integrantes Então se você quiser um vídeo só sobre a equipe brasileira Lá do Beyblade Metal Deixe nos comentários Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Muito obrigado pelo carinho de sempre Fim com Deus e tchau Fui Agradecimento especial aos membros do canal Raiden Game Iago Felipe Muito obrigado a todo mundo que está se tornando membro do canal Isso está me ajudando demais Porque como vocês sabem Divida todos aqueles problemas que eu tive com aqueles strikes injustos E todo aquele período que o canal ficou parado Eu estou tendo sérios problemas com a monetização Então cada um de vocês que está se tornando membro do canal Está ajudando demais Muito obrigado mesmo Obrigado mesmo Obrigado mesmo Obrigado.